a cebolinha acabou de ser plantada eu tô aqui na roça com o pampan e o pedro ó aqui tava debaixo d'água a semana passada hoje já estão com os canteiros feitos e a cebolinha plantada são nove horas da manhã os meninos tá ali cheguei já tarde ok olha que plantar de canteiro vamos bater um papo com eles lá bom dia pampan bom dia Marcão já retocou a maquiagem aí pampan recenar já já o meu cabelo já tá tudo nos trinques você é um caba bonito pampan pampan bom dia bom dia como é que tá o trabalho aí voltou com força total voltou na ativa de novo na ativa secou aqui tô vendo os canteiros tudo feito pampan quando que foi feito esses canteiros aqui segunda-feira segunda-feira hoje sexta-feira já estamos aqui ficou aqui uma semaninha então parado é uma semana né mas por esses dias não choveu aqui não pampan choveu mas já diminuiu né um pouco diminuiu a água foi embora né a água foi embora nossa com a chuva mas foi pouco isso daqui ó tava cheio d'água né pampan ou não é aqui não chegou a encher mas alagou bem tanto aqui morreu até a parte mais baixa da salsa aqui eu tô vendo que você semeou aqui pampan que que é isso daqui aí é a semente de coentro semente de coentro como o solo tá muito quente aí nós tá plantando já junto com a cebola ah tá aqui também pra você plantou coentro e aí aí tá bom dia aí pedro deixa eu falar um pouquinho com o pedro aqui e aí pedrão bom dia bom que você como é que tá as coisas tá indo tá indo chuva parou um pouquinho trabalho agora tá mais dobrado agora boa pedro pedro queria que você mostrasse um pouquinho essa muda de cebolinha essa é aquela da raiz vermelha essa aqui é que eles falam que é a dibiúna né dibiúna né a raiz vermelha cebolão boa cebolão essa aí para pegar aqui nesse canteirinho em quantos dias essa colher uns dois meses e meio que ela mais rápida dois meses e meio né olha boa ele tá plantando dela que ela mais rápida e ela também é resistente a chuva ou não é quando é muita chuva não tem o que fazer né não mas essa aqui é mais mais forte olha aí mais resistente para chuva boa e aí estão plantando o coentro no meio pampan isso tem que aproveitar tudo quanto é terra que tá seca agora né porque tem outras partes que não dá para fazer ainda né e uma protege né ela tá fazendo tudo manual tudo na mão na parte olha depois eu vou dar um pulo lá para ver o trabalho dele também na noite que era o alface lá que você gravou sei sei onde ele tá debaixo da água lá né mas ali é ali pedro ele tá fazendo na mão porque o tobata não entra não entro só manual só manual não tem jeito se for entrar dois meses vai entrar a maquinada rapaz aí isso já atrasa bem né atrasa bem papo dois meses tá colhendo aqui a cebolinha tá certo papo plantou tudo esses canteirinho aqui tudo hoje eu fiz a abertura ali falei que foi hoje você me falou isso foi hoje então começaram bem cedinho é como não tinha o que colher né aí a gente já veio já dá uma adiantada aqui né certo papo quero que você mostra para nós aí o a muda que você planta você pega a torceira e tira quantas mudinhas de uma torceira essa aqui como ela é uma cebola mais grossa né e grandona ela pode ser de dois talinho assim os dois talinhos assim tá bom demais então você pega um feixe desse aqui e isso dá duas muda aqui é que ela não tá rendendo um bem porque é nova né mas pelo menos duas três dá dá certo e pampã outra pergunta essa muda vocês compraram ou tiraram de algum lugar da roça aí não essa daqui ela veio tá ali na frente mesmo a tava ali aí vocês arrancaram tudo fizeram o planteiro e replantaram ela é de lá vem para cá e aquela ali veio lá de cima olha aí é bom que tem muda na roça para que ela né porque tem gente aqui já tá comprando muito fora aí ficou caro é o vavá ali é um que tá comprando comprou é muita coisa mas ele vai ter que comprar fora né a dele perdeu tudo ah é agora meu agora começa a procurar o preço vai lá em cima não tem mais desconto com a dele rapaz papai aqui tem plantado aqui tô vendo couve ali coentro é isso sobrou o restinho da salsa cova até amarela um pouco né tem coentro aí ó a salsa ali escapou mais foi essa couve aí da escura né é né ela resiste mais já outra aqui já tá certo eu vou dar um furo lá pra mostrar com o pessoal beleza valeu ó vamos lá ver o que tem na roça dos meninos aqui ó aqui como vocês podem ver uma cebolinha da fina é diferente a muda é diferente daqui que eles estão plantando lá o que mais cebolinha sabe aqui pode colher até para vender já aqui tá com o que ele falou que sobreviveu a chuva bonitinho tá com as folhinhas boas folhinhas desse tamanho aqui ó já dá para colher e comercializar pouca gente tem couve por aqui aqui tá da recrópia recrópia da massa folha grande que ele fez na enxada ó passou a pá aqui avocou um pouco os canteiros os canteiros como baixou por conta da chuva tem que aproveitar o que sobrou da roça bicho vê que você vende uma verdura bonita linda com as folhas grandes outras vezes vai umas folhas pequenas assim ó porque não tem o que mandar aqui na frente tô vendo cebolinha de bandeja ó como é diferente a cebolinha de bandeja cebolinha de bandeja elas vem miudinha tá vendo semeia lá na estufa depois vem aqui e planta ela cresce e você vai colhendo e replantando na sua roça dá para encher a roça toda aqui ó um caso diferente que aconteceu tá vendo amarelou a cebolinha essa cebolinha que eu tava falando com o zé paulo que que ele fez ele jogou o flumezinho só que ele não fez a medida ele pegou do frasco jogou na bomba colocou água mexeu e aplicou então ele aplicou muito forte tá aí porque você tem que sempre fazer a medida correta para usar veneno mata-mata não adianta você querer fazer no olho fez a dosagem errada ó queimou a cebolinha falou que o mato tava grande matou o mato matou mas queimou a cebolinha porque por conta da dosagem foi muito alta então sempre tem um fumezinho aplica 10 ml numa bomba tá ótimo demora um pouquinho mais para matar o mato mas não prejudica a cebolinha fica a dica aí em ó como ficou e a cebolinha bonita mas amarelou porque queimou a cebolinha aqui da plantaçãozinha a cebolinha deles de rabanete e sete sete canteiros e meio do rabanete eles têm aqui na roça e do lado aqui mais uma plantaçãozinha de couve miúda aqui do outro lado tem a cebolinha e ele me falou que você plantou rúcula no meio da cebolinha ó a rúcula aqui já tá um pouquinho mais um uma semaninha aí que eu que já falei para ele tá colhendo a rúcula ó fica a dica uma rúcula no meio da cebolinha deu certo aqui ali eles estão plantando o coentro no meio da cebolinha ali tem a rúcula no meio da cebolinha aqui o pessoal costuma plantar muita coisa no meio da cebolinha porque que a cebolinha demora muito para vir você planta um rabanete por exemplo que vem em 35 dias às vezes 25 dias você tá colhendo rabanete então vale a pena plantar no meio da cebolinha o manejo igual o da cebolinha rabanete é simplesinho não precisa muita coisa para você plantar então fica mais uma dica aí para nós tá bom e aí papo tava dando a dica pessoal tem até uma rúcula plantada no meio da cebolinha no meio da cebola né para aproveitar a terra né aqui exatamente aproveita a terra aproveita o mesmo canteiro era a terra mais seca que teve né aí aproveitava porque tem uns lugares que a rúcula pode nascer mais morre que a quentura né é né ó tem isso também né isso aqui já é mais seco né e até bom também e alerta para o pessoal então tá certo papão valeu por me receber aqui estamos juntos é sempre um prazer estar aqui falando com você o pessoal gosta de ser pra caramba o pessoal fica mandando oi 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 valeu com deus